Era o nosso sonho jogar no profissional. Claro, lógico. O profissional treinava no Atlântico Sul, o profissional comia bem. Uma outra dinâmica. Uma outra verdade. O profissional treinava e se alimentava, tinha uma outra visão. Só que era com aqueles caras, né? Do seu Emil Pinheiro, que você não podia tocar, né? Era aquele time fraco de 92. Valdeir, Carlos Alberto Dias, Renato Gaúcho, Valdeir. Que poderia ter batido campeão. E eu tô na concentração. Então, lá atrás, naquele dia, André, diante do Deus Eterno, todos saíram. Todos. Só ficou eu naquele dia, a tardezinha. E eu machucado. E eu não podia, porque eu não tinha dinheiro. Eu não podia ir pra Vilaqueira. Eu tava lá. Chega uma quarta-feira. Eu vou falar assim, o Edson Bentes. Eu não vou falar falecido, porque eu não sei. Edson Bentes, que era o supervisor do profissional. Ele entra e, olha assim, era um corredor grande. E ele, tem algum lateral direito aí? Lateral direito. Eu olhei pro lado, pro outro. Eu machucado da perna, da coxa. Posterior, eu fiz. Levanta o dedo. Caraca. Ele olhou e falou, se apresenta. Ele nem olhou pra mim e falou, se apresenta, duas horas, a Kombi sai. E eu falei, e agora? Beleza, já almocei. Machucado? Machucado. Com uma distensão. Falei, olha assim. Assim foi. Me apresentei, fui treinar, comecei a treinar e eu só falava assim, ó. Eu não preciso chegar na linha de fundo, eu não sou lateral. Mas o Paulo Roberto, o cara de cavalo, jogou no Botafogo. Lateral no cruzamento certo. Não chegava, ele chegava. Difícilmente ele chegava na linha de fundo. Passou no meio campo, ele ó. Alçava, porque ele batia bem na bola? Aí eu falei, pô, eu bato bem na bola. Então eu vou fazer igual o Paulo Roberto. Não sei se vai dar certo. E outra coisa, eu não posso encostar neles. Eu já de cabeceira, ele já chegava. Falei, eu não posso encostar no Carlos Alberto Dias, no Valdeir, não posso encostar no Renato Gaúcho. E vou lá, comecei a treinar. Só que tinha umas bolas que estavam vindo lá de vídeo e eu vá pro carrinho. Mas os caras vinham pra passar, eu deixava ali, mas continuava. Acabou o treino, um dia, dois dias. Aí eu fiquei uma semana. E a dor não aparecia? Não. E eu lembra, eu só marcava. Eu falei, eu só tenho que marcar. Eu não vou. E me apresento. Me apresentava. Quando eu aumentava a velocidade, André, eu caía. Porque eu tava fraco. Caía. Treinei duas semanas. Quem sabe, sabe, André. Vou te falar. Quem sabe, não conta a história. Eu passei pelo Edinho assim. Aí agora vem o ponto crucial. Passo pelo Edinho, o Edinho falou. Ô garoto. Nelson. Senta aqui. Caraca, eu fiz assim. Eu falei, ferrou. É. Quando eu sentei, ele falou assim, André. Você não é lateral. Aí eu falei. Eu, ele falou, você não é lateral. De que você joga? Aí eu falei, professor, era meu sonho estar aqui. Eu me apresentei como lateral porque eu quero aprender aqui. É o que eu quero aprender. Ele falou, fica aqui. Mas você joga de cabeça de área. Eu falei, joga. Ele falou, é. Deu pra perceber. Tudo dá mais chegar. Mas fica aqui. E a partir de agora, você não vai treinar assim. Não vai descer. Você não vai treinar mais de lateral direito. Você vai jogar na sua. E qual é o problema que você está na perna? Porque você, quando aumenta a velocidade, você cai. Caramba, que percepção o cara tem. Nossa. O Edinho foi um cara assim. É o Edinho e zagueiro? É o Edinho e zagueiro. Fuminense. 92, ele foi, depois que perdeu o Campeonato Brasileiro, ele foi o treinador. É. Com time já de desmontelado. E aí a minha história foi ali. Eu não desci mais. Fiquei um ano nos juniores. E aí eles foram disputar no outro ano, os juniores do Botafogo, a Copa Juniores de São Paulo, a cidade de São Paulo. Copa São Paulo, né? Eu me lembro, tinha um cara lá que trabalhava dentro do seu Edmundo. Ele falou uma frase pra mim. Ele falou assim, elevador só desce, não sobe. Então você não é elevador, não desce. Caraca. Falou assim pra mim. Que legal, hein? Pô, foi muito. E assim, dali pra lá. Aí só subiu. Depois, aí teve a minha estreia. Foi contra o Renato Gaúcho, sai, vai pro Cruzeiro. E aí o Renato Gaúcho, bonitão, a mulherada, não sei o quê. Tem uma promoção que as mulheres não pagavam e os homens. E aí o Mineirão... Cheio. Cheio. E foi a primeira vez que eu viajei de avião. Foi a primeira vez. Eu comia aquela bolinha de queijo, aquela bolinha que a manteiga, eu achava que era queijo, eu botei na boca e aí deu uma amassadinha. Isso aconteceu também comigo. E aí eu me lembro que nesse jogo o Pino jogou 10 minutos. Você machucou. Você tava no banco. Tava no banco. Ele já deu um grito e falou agora... As palavras dele. Agora é tua hora. Chegou. Chegou a tua hora. Você tá pronto, garoto. Vai lá. E aí eu nunca mais... Nunca mais... No Botafogo nunca mais tive problema de estar no banco. Enquanto ali aí... Foi ali que eu comecei... Deslanchou. É, dinancho. Essa é a palavra.